Amanhã é um dia decisivo para estudantes de todo o país. Mais de 5 milhões vão fazer a primeira prova do Enem. Na véspera do exame, muita gente abriu mão do descanso para relembrar as matérias. E um outro ponto importante, prestar atenção a várias regras. Já que o programa do sábado é aula, o figurino tem que ser confortável. No melhor estilo folga. Só que não, essa turma é pura ansiedade. Se eu estivesse em casa, eu ia ficar assim, até o que fazer, ficar ansiosa, ficar nervosa, chorando, nervosa, entendeu? Esse cursinho reuniu mais de 1.200 estudantes para um aulão. Na falta de espaço, o estudo foi no auditório. A expectativa é alta, mas a gente não pode ficar muito nervoso também, porque às vezes acaba atrapalhando o rendimento da prova também, complica. Tenho medo de ficar muito nervoso, de eu me auto-sapotar, que é uma prova complexa, muito texto, e ficar cansado. O foco é chegar, respirar tranquilo e fazer o que sei. Amanhã os portões abrem ao meio-dia, horário de Brasília, e fecham à 1 da tarde. Já deu para ver, né, que amanhã vai ser um dos dias mais importantes na vida desses estudantes. E tão essencial quanto os estudos e a revisão das matérias, é prestar atenção nas regras do exame. Esse ano, elas estão mais rígidas. A caneta precisa ser transparente e com tinta preta. E a quantidade de objetos proibidos é imensa. Não pode borracha, corretivo, lápis, lapiseira, régua. E ainda livro, manual, boné, viseira, chapéu, óculos escuros. Documento, só original e com foto. Quem levar cópia ou no formato digital, vai voltar para casa. E uma das exigências envolve o celular. Está no regulamento. Os aparelhos eletrônicos têm que ser colocados no porta-objetos e ficarem embaixo da carteira. E se um dos aparelhos emitir qualquer som, toque ou alarme, o candidato é excluído do exame. Totalmente desligado. De preferência, papel alumínio em volta, né, para evitar ligar. Por que papel alumínio? Porque aí para de funcionar. O melhor mesmo é deixar o celular em casa, para não correr nenhum risco. Boa sorte a todos. A Marinha confirmou hoje o que era um grande temor dos ambientes.